Fundada em 22 de agosto de 1985, completando seus 30 anos de história, a empresa SKS busca a cada dia aprimorar seus processos e garantir a eficiência de seus produtos, oferecendo o que há de mais moderno no mercado com as marcas SKS Deluxe, SKS Man e pré-estreia. Estamos localizados na cidade de Criciúma, no estado de Santa Catarina. Contamos com uma estrutura de mais de 3 mil metros quadrados. Através de pesquisas internacionais, desenvolvemos nossos produtos, buscando sempre atender as necessidades de nossos clientes, procurando aperfeiçoar a cada dia nossos processos, oferecendo design diferenciados, shapes que valorizam o corpo, estampas e modelagens exclusivas que despertam o desejo de nossos clientes, conforto e qualidade aliados a um único produto. O processo de produção segue um rigoroso controle de qualidade, com profissionais altamente qualificados e preparados para tornar nossos produtos uma verdadeira obra de arte. Cada processo é minuciosamente feito e executado para você, que busca, além de qualidade e bom gosto, um diferencial no mercado da moda. Estampas 100% exclusivas, desenvolvidas através de minuciosas pesquisas e com um grande gabarito das passarelas mundiais. Equipamentos de corte especializados, garantindo a nossos clientes um corte perfeito e uma modelagem padrão. Técnicas diferenciadas com bordado a laser, trazem um ar de sofisticação e requinte às peças. Trabalhamos com uma empresa de lavagem que conta com modernos componentes e tecnologias, oferecendo um diferencial ao jeans, seguindo os padrões de qualidade da empresa SKS. A finalização dos produtos é feita de maneira cuidadosa, para que cada detalhe faça o diferencial no ponto de venda. Com atendimento pontual em 100% do território nacional, a distribuição das mercadorias é feita por transportadoras parceiras, que buscam a eficiência nos processos, garantindo a satisfação de nossos clientes. Clientes que procuram trabalhar com nossas marcas têm resultados muito satisfatórios, além de um suporte especializado oferecido pela área comercial e financeira e uma gama de produtos com potencial de venda. As marcas investem forte em apelo visual, procurando facilitar comunicação, atrair olhares e causar desejo e atração. Nesses mais de 30 anos de história, a empresa SKS criou laços com seus clientes, fornecedores e colaboradores, tornando essa parceria solidificada passo a passo pela confiança e pelo engajamento mútuo de ambas as partes, o que ocasionou em uma relação sólida e de crescimento no mercado da moda. Essa é a SKS, uma empresa comprometida e que a cada dia busca aprimorar para atender melhor você. Afinal, você faz parte desta história. Eu faço parte desta história! Legenda Adriana Zanotto